O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Vamos ver, vamos ver. Agora sim. Agora sim, agora é Obsidian, quem te conhece. Obsidian. 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 O que é pra você, Microsoft? Foi pra esse que vocês compraram Obsidian? Foi pra esse que vocês compraram Obsidian? Avalid é um RPG expansivo, hein? Fala, galera! Você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o jogo Avalid, novo jogo de RPG, anunciado pela Microsoft no evento Xbox Games Showcase desenvolvido pela Obsidian. Antes de começar o assunto, eu peço pra que você se inscreva no canal, que é muito importante, pra que eu possa continuar tendo ânimo pra trazer conteúdo aqui no YouTube. E também que você me siga lá na Twitch, arroba loucobaltar, pra você poder acompanhar as lives. E caso você queira ajudar o canal, Vire Prime lá, tenha acesso ao nosso grupo CR do Discord e alguns sorteios que rolam por lá de vez em quando. Então vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo sobre esse novo RPG anunciado pela Microsoft. A Microsoft informou que o Avalid é o jogo de RPG que a Obsidian gostaria de desenvolver e não tinha o orçamento pra isso. Então a Microsoft adquiriu a Obsidian e deu ali uma carta branca pra que eles fizessem o RPG. E quando a Microsoft fala isso, a gente acaba esperando um grande jogo, né? Porque tem um peso muito grande a Microsoft e a Obsidian por ser uma das maiores desenvolvedoras de jogos de RPG da história do PC. A Obsidian, ela foi fundada por ex-funcionários da Black Island, que é uma empresa também muito conhecida lá no final dos anos 90, por fazer jogos de RPG isométrico. Então a gente teve grandes clássicos que foram desenvolvidos pelos mesmos caras que agora ainda estão trabalhando lá, provavelmente, na Obsidian e que tem a responsabilidade de trazer um grande jogo de RPG que a gente já não vê há bastante tempo. Vocês viram a minha reação aqui? Eu já vinha criticando aqui a Obsidian e a Microsoft porque desde que a Microsoft comprou o Obsidian, eles anunciaram o Grounded e a galera falou assim, não, mas o Grounded Baltas já estava sendo desenvolvido, foi desenvolvido ali por não sei quantas pessoas, só pequenas, poucas pessoas trabalhando no jogo. Beleza. Aí saiu o Outer Worlds, saiu antes, né? E o pessoal falou, não, esse jogo já estava sendo desenvolvido pela Obsidian, blá, blá, blá. A gente notou ali uma semelhança muito grande do Outer Worlds com o Fallout, né? Os diretores do Outer Worlds eram diretores do Fallout. A Obsidian foi a empresa que trabalhou no Fallout New Vegas e a Black Isle, que era a empresa anterior à Obsidian, foi a responsável por fazer o Fallout 2 em 1997, ou seja, eles tentaram criar um Fallout e algumas pessoas gostaram do jogo, eu não gostei, eu achei que foi um jogo muito limitado, né? Não foi um Fallout piorado e nem um Fallout melhorado, foi um Fallout, foi um Fallout, foi um Skyrim futurista ali de tiro em primeira pessoa e não me chamou a atenção. Então eu critiquei aqui com veemência várias vezes, falei, pô, a Microsoft comprou a Obsidian para ficar fazendo jogo de RPG em primeira pessoa? E a resposta é, sim, a Microsoft fez exatamente isso. E se eu viesse aqui agora criticar a Microsoft e a Obsidian por estar fazendo um grande RPG em primeira pessoa e que o jogo deveria ser um RPG isométrico, como a gente teve tantos outros jogos, a Black Isle e a Obsidian, eles praticamente criaram, moldaram esse cenário de jogos para PC com lançamentos como Fallout 2, Baldur's Gate, Neville Winter Knights, Knights of the Old Republic, Icewind Dale, Planescape Torment, todos esses jogos eram muito parecidos, Dragon Age Origins, Sword Coast Legends, Tyranny, Pilares of Atenas, que foi o mais recente. Então, a Obsidian, ela praticamente moldou esse, esse criou, né, esse nicho de jogos para o PC. E se eu tivesse aqui falando que o jogo deveria ser assim, aí sim, eu me enquadraria naquelas críticas que eu recebo aqui todo dia, que eu estaria tentando impor o meu gostinho pessoal. Eu sei que jogos com esse tipo de visão isométrica, de RPG, eles têm muitos fãs, geralmente é a galera mais velha, que viveu lá aquela época do final lá dos anos 90, com esses jogos no PC. Só que acontece que esse tipo de jogo é um tipo de jogo que não vende. É um tipo de jogo que não vende. Então não tem nesse momento como a gente criticar nem a Microsoft, nem a Obsidian, por eles terem optado por fazer um jogo de RPG em primeira pessoa. Até porque desde o Skyrim apareceram vários outros jogos, Fallout 4, por exemplo, que foi um jogo que a galera hypou muito e quando chegou lá na hora não era nada disso. Foi um jogo muito fraco. E agora tem o Cyberpunk, que todo mundo torceu o nariz para o jogo. Todo mundo não, mas muita gente torceu o nariz por ser um jogo de RPG em primeira pessoa. e a Microsoft vem com essa proposta tentando pegar aquela galera que ainda fica jogando Skyrim e alguns jogos assim. Quer dizer, tentando trazer um jogo novo, atualizado, de RPG, com a mesma pegada e com um bom enredo contado pela Obsidian, que a gente sabe que eles sabem fazer. Então não tem como a gente criticar a Obsidian e a Microsoft porque jogos de RPG isométrico são jogos de nicho. São jogos de nicho. Eu mesmo que sou fã desses jogos não tenho tempo de jogar mais. Então você imagina a empresa que tem que vender um console porque tem que vender o console, para com essa palhaçada de que não vende console, de que não está nem aí para vender o console. Tem que vender o console. E se a Microsoft tem que vender o console, ela tem que apresentar algo apresentável nos moldes de hoje, do que a galera pede hoje. O que a galera gosta hoje? Jogos de primeira pessoa, cara. Hoje em dia, os jogos que mais vendem provavelmente, baseados em história, são jogos de terceira pessoa e jogos em primeira pessoa. A gente sabe, por exemplo, que o disco Elysium é um jogaço. Todo mundo fala que o jogo é incrível, que é um RPG sensacional. Mas você jogou? Não, né? Você não jogou. porque as pessoas não têm tanto tempo de jogar em jogos assim hoje em dia. Aquela galera que ficou órfão desses jogos de RPG isométrico, não tem mais tanto tempo de jogar porque está todo mundo velho, com filho, trabalhando, cheio de problema. E a galera mais nova não sabe nem o que é aquilo. Não sabe nem o que é aquilo. Então a gente viu esses jogos irem mudando ao longo do tempo. A gente saiu de jogos com diálogos gigantescos como era no Fallout, no Baldus, no Planescape para jogos que começaram a ficar 3D, Knights of World Republic, Neville Winter Knight, depois ficou completamente 3D com Fallout 3, com Fallout New Vegas, depois até voltou para o Pilares of Eternity, para o Tyranny e tal, para o Dragon Age Origins. mas você vê que os jogos hoje de RPG eles são bem simplificados, os diálogos são simplificados como a EA fez com o Dragon Age 2, o Dragon Age Inquisition, também aconteceu com o Mass Effect e embora o Outer Worlds ele tenha até uma quantidade de diálogos legal, nem se compara com o que era feito antigamente pelas mesmas empresas. Então, eu consigo entender perfeitamente que a Microsoft teve que fazer isso e a Obsidian teve que fazer isso porque o jogo precisa vender. Porque o jogo precisa vender. Imagina você ter que mostrar para um monte de gente que não entende porra nenhuma disso, que não jogou os jogos na época, um jogo de Xbox Series X de RPG isométrico. É um tipo de jogo que nem faz sucesso nos consoles, só faz sucesso no PC. Então, não fazia sentido nenhum. Então, não fazia sentido nenhum. Eu, embora tenha ficado decepcionado com o Outer Worlds e não veja sentido nenhum no Grounded, eu confio na Obsidian para trazer jogo de RPG em primeira pessoa nos moldes do Skyrim que era cheio de problema, mas sim, foi um jogaço e que com certeza, com certeza vai agradar muita gente. Pode até não me agradar. Pode até não me agradar porque hoje em dia eu não curto mais jogos de RPG em primeira pessoa. Mas, mas imagina que eles realmente trabalharam vários aspectos do jogo, vão trazer alguma coisa diferente, um universo realmente rico com personagens, com expressão facial, coisa que não tem no Outer Worlds. Segundo a Microsoft, é o jogo de RPG que a Obsidian gostaria de desenvolver. Então, não sei se o jogo sai antes do Elder Scrolls 6, por exemplo, mas seria interessante a gente ver um jogo de RPG tipo Skyrim atualizado para os moldes de hoje e com gráficos e uma imersão que os consoles de nova geração vem prometendo. Eu estou no aguardo desse jogo, eu espero que seja um grande jogo, a gente não viu praticamente nada ainda, eu vou deixar o trailer aqui rolando para vocês. Vocês viram a minha a minha reação lá quando eu vi que era um jogo de RPG em primeira pessoa, mas, cara, isso aqui é uma coisa que eu não posso reclamar. Eu não posso pedir que uma empresa como a Obsidian e a Microsoft desenvolva hoje em dia um jogo para mim ou para o meu nicho. Não tem como. Se os caras querem fazer um jogo de RPG incrível, ou eles fazem um jogo estilo The Witcher, que eu até preferia, que eu até preferia, ou eles fazem um jogo de RPG em primeira pessoa. Eu acho que a decisão de ser em primeira pessoa é ruim, na minha opinião, é ruim, mas vocês estão vendo que está, parece estar bonito. Parece estar bonito. Então, a gente tem que aguardar para ver o que a Microsoft vai trazer para a gente. Eu quero saber o que vocês acham dessa decisão de ser um RPG em primeira pessoa, de não ser um RPG isométrico, por exemplo, como muita gente gostaria que fosse, falando por conta da Obsidian. Eu tenho aqui alguns vídeos do disco Elysium, por exemplo, que é um jogo isométrico, que é um jogo porque, infelizmente, a Microsoft não tinha como mostrar um RPG assim, e pedir que as pessoas comprassem. As pessoas não vão comprar. Todo mundo sabe que o disco Elysium é um jogão, mas as pessoas não estão jogando. E a mesma coisa acontece com Pilares of Eternity. Está aqui a minha gameplay do primeiro jogo, que é um jogo que até hoje eu não tive tempo de zerar, quero jogar ainda, é um jogo perfeitamente jogável até hoje, que está com tradução em português. E a outra opção seria que o jogo fosse um RPG em terceira pessoa. Um RPG no estilo Witcher desenvolvido pela Obsidian. Mas não tem como a gente fazer nada, não tem como a gente exigir isso da empresa. E eu espero, eu espero que seja um grande jogo. Então, pessoal, valeu aí pela companhia de vocês, quem puder curtir o vídeo aí, compartilhar, comentar, deixar as opiniões de vocês. Vocês preferiam que fosse um RPG no estilo Pilares of Eternity, vocês preferiam que fosse um RPG no estilo Witcher, ou vocês querem um novo Skyrim com uma história profunda e atualizado para os dias de hoje. Deixem aí nos comentários. É nóis. Um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.